Estou abrindo aqui na Nova Via, está abrindo aqui na Carbajara, P15 Praia, Praia Rio Doce, Casacaiada, estou abrindo na terraplanagem aqui da área, estou abrindo na terraplanagem, olha aqui que está em obra, 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 aí no barro, os católicos espalhando, vindo um para fazer soltar, as casas lá da frente vão sair tudinho, todos esses sprays aí, está de frente com a avenida PE15, mercado, padaria, barbearia, borracharia, loja de imóveis, tudo aí vai sair, a pista vai passando, vai seguindo, a pista vai seguindo, e lá das praias do Casacarela, lá de cá fica as praias, lá daqueles pés lá embaixo, a pista, é a praia, lá de baixo, isso aqui era tudo cheio de casa, até os postos de luz, ó, até os postos de luz, ó, isso aqui era a rua, tudo cheio de casa, derrubaram as casas todinhas pra passar a pista, e vamos derrubar essas casas aí de frente, ó, a pista vai passar pelas casas todinhas aí, ó, a pista vai seguir pelas casas todinhas aí, vamos ter todas essas casas aí, o pessoal já está se mudando, arrancando as coisas, grade, pelha, tudo, estão tirando tudo, isso aí é tudo, casa tudo, esse spray dali tudinho, ó, sai tudinho, ali é mercado, a gente vai sair tudo, beleza, pessoal?